Como é que é pessoal? Esta semana, semana de tour de França e nada mais nada menos do que vestido a rigor ir acompanhar a volta do Joaquim Agostinho. Hoje é a etapa de terminal e vai acabar na Serra de Montejunto por isso vamos até lá de bicicleta e tentar acompanhar os melhores portugueses da atualidade que esta prova serve de preparação para a volta a Portugal por isso nada melhor do que ir ver aquela chegada e ver lá as partes mais duras das subidas até o Montejunto vai ser bonito de se ver por isso fiquem aí desse lado. Está tudo pronto para irmos até lá acima ao monte, o tempo está espetacular, pesquinho e agora vamos ter com o meu colega um delicinho para fazer-me acompanhar até lá acima. Estamos quase a chegar à Serra de Montejunto, é dia 30 e vamos subir pela Ovenal que é a subida mais agressiva da serra. Estou aqui a chegar ao Ovenal. Estás pronto Licinho? Bora lá, já estamos para o desertinho que está a filmar mas isto fica a 100A. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está a quesilho, hein? Está a 7%. Primeira subida feita, esta até foi tranquila. Está só falta subir até ali acima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi, isto é para o maluco. Hahahaha. Nesse vídeo está fantástica. Vem por isto. Excelente, foi cá acima, acho que apanhámos pendentes de quase 20%, até tive que abrir o capacete, estava-me a prender muito o pescoço, nunca mais falo com vocês, está-me a custar olha, já está, o pior já passou, parece fácil, mas não é estamos aqui quase a chegar ao pico, com esta maravilhosa paisagem bora até lá cima, bora já estamos cá em cima, e agora vamos comer qualquer coisa, e já vemos os crocs, grande voltinha até aqui aqui uma bucha valente já almoçados, agora vamos até lá abaixo, a ver a primeira passagem deles, o ambiente aqui em cima está a ficar espetacular, acessivelmente 1km para a meta aqui em cima está a ficar espetacular vamos agora pela vete Música Música Vimos a primeira passagem e agora vamos para a subida mais difícil Não sei o que fica para ir a 5km da meta, mas acho que vai ser lá que se tudo decide. Acabamos de ter a nossa última subida. Agora para baixo é 70. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL